Música Vinculado ao eixo temático projeto, tecnologia, infraestrutura e questões socioambientais, o artigo proposto Territórios em Disputa, Comunidades Quilombola e Vazanteira no Norte de Minas e os desafios quanto à perpetuação dos saberes tradicionais foi desenvolvido por Brenda Melo Bernardes, mestre doutorando em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG, Amaro Sérgio Marques, doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Escola de Arquitetura da UFMG e Ingrid Moura Oliveira e Sá, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Santo Agostinho em Montes Claros, Minas Gerais. A pesquisa resulta de tese de doutorado de Amaro Sérgio Marques, defendida na Escola de Arquitetura da UFMG no ano de 2018 e de estudos desenvolvidos em grupo de pesquisa denominado Espaços Rurais e Povos Tradicionais na Faculdade de Santo Agostinho, em Montes Claros. Sobre a síntese do artigo proposto, será dada ênfase a introdução e breve abordagem sobre os assuntos tratados no corpo do artigo. A mesma região do norte de Minas destaca-se por abrigar uma diversidade de comunidades tradicionais que ocupam, geralmente, as margens do Rio São Francisco e que estabelecem forte vínculo com o território onde se insere, de onde extraem os recursos naturais para a subsistência e que são suporte para a manifestação de seus saberes e de suas atividades culturais. Não obstante, apesar da importância cultural que desempenham e de contribuírem para a manutenção de áreas de interesse ambiental, essas comunidades têm lidado com ameaças de remoção e de perda de suas referências culturais e saberes por conta de impasses fundiados. Nesse contexto, destacam-se a comunidade quilombola Bom Jardim da Prata, em São Francisco, Minas Gerais, e a comunidade vazanteira que habita as matas secas, em Minas Gerais, que serão foco de estudo desse trabalho e que lidam com incertezas quanto ao processo de legitimação de suas terras. Assim, a pesquisa de base qualitativa é embasada em estudos desenvolvidos em grupo de pesquisa, utilizando como métodos visitas de campo e pesquisas bibliográficas realizadas, de modo geral, sobre comunidades tradicionais no norte de Minas. O artigo proposto tem como objetivo compreender os desafios vinculados à permanência dessas comunidades tradicionais em seus territórios e de perpetuação dos seus saberes tradicionais, que têm sido repassados de geração por geração. Algumas comunidades estabelecem forte vínculo com seus ambientes biofísicos por dependerem diretamente de seus recursos para a subsistência e para manterem vivas tradições, rituais, simbolismos que estão imbricados nas relações cotidianas construídas entre os indivíduos e o meio onde se inserem. No norte de Minas, é frequente a presença de comunidades tradicionais que se estabelecem na margem do rio São Francisco. Destaca-se nesse cenário como comunidades que ocupam as margens do rio São Francisco, conforme os mapas assinalados. A comunidade quilombola Bom Jardim da Prata e a comunidade vazanteira inserida dentro da área de conservação do Parque Estadual da Mata Seca, em Minas Gerais. Sobre os critérios de demarcação de terras da comunidade quilombola Bom Jardim da Prata em São Francisco, Minas Gerais e seus reflexos na manutenção dos valores culturais, atualmente no Brasil, a demarcação de terras de comunidades tradicionais, entre elas as quilombolas, estão sobre responsabilidade do INCRA. Assim, enquanto a comunidade quilombola Bom Jardim da Prata luta pela finalização no processo do INCRA, percebe-se o aumento do grau de fragmentação e dissolução dos antigos laços comunitários, bem como a perda de algumas tradições culturais. Presencia-se nesse contexto a disputa territorial entre a comunidade quilombola e sitieiros, fazendeiros, pescadores, extrativistas, entre outros. Já em relação à comunidade vazanteira no norte de Minas Gerais e sua importância cultural, ela ocupa um território que caracteriza-se pela fitofisionomia de mata seca, o que define peculiaridades ambientais. Essas comunidades utilizam as vazantes do Rio São Francisco para ocupação e uso de seus recursos naturais para subsistência. Não obstante, as áreas que abrangem mata seca têm sido foco de disputa de diferentes grupos sociais, com interesses contraditórios, já que alguns visam sua exploração como recurso econômico. Desse modo, o artigo proposto expõe alguns dos desafios no reconhecimento de posse de terras de comunidades tradicionais no norte de Minas, bem como a dificuldade em perpetuação de seus saberes e tradições culturais. Por fim, são relacionadas as referências utilizadas para o desenvolvimento desse artigo. Olá pessoal, meu nome é Samantha e hoje eu vou apresentar para vocês parte dos resultados da minha pesquisa de mestrado realizada no programa da UFPEL. Nesse trabalho, se intitula O Planejamento de Jardins Zoológicos Contemporâneos Elementos e Intensos Spaciais que se desenvolveu sobre a natação da professora Natália. Bom, a literatura indica que as equipes responsáveis pelo planejamento e design dos jardins zoológicos devem ser compostas por especialistas de várias áreas, dentre eles arquitetos, paisagistas e zoológicos. Assim, é necessário que os profissionais arquitetos e paisagistas possuam um leve fundamentado de conhecimento sobre o assunto. Dessa forma, então, o objetivo desse estudo foi fornecer um panorama sobre a evolução do conceito e design dos jardins zoológicos desde a antiguidade até os tempos atuais. Identificamos os principais aspectos que devem ser considerados pelos profissionais da área no seu design e planejamentos. Primeiramente, então, sobre a evolução do design dos jardins zoológicos, pode-se verificar que essas instituições passaram por muitas mudanças, não apenas no sentido físico, mas também e principalmente nos seus conceitos. Os jardins zoológicos passaram de espaços simplórios, sem naturalidade, para verdadeiros parques da conservação da vida selvagem, com uma infraestrutura desenvolvida para o bem-estar tanto das espécies de animais que lá vivem, quanto dos seus visitantes, que são parte fundamental para a sua função educacional. Em relação ao nosso planejamento, nos últimos 100 anos, evoluiu e passamos de um planejamento meramente espacial, ou seja, o planejamento de edifícios, exposições, fluxo de tráfego, manutenção, entre outras, para um que engloba questões como a gestão do espaço, programas educativos de conservação da natureza, entretenimento do público, proteção de espécies e investigação científica. Bom, em relação aos espaços abertos dos jardins zoológicos, a literatura indica que esses devem ter como finalidade tornar a visita ao espaço uma experiência educativa, enriquecedora e memorável a ser repetida. Para isso, é indicado pela literatura que alguns aspectos do espaço sejam considerados e pensados. O primeiro aspecto que apresento é que os animais nunca devem ser os segundos em importância em um jardim zoológico, e que os visitantes devem sair do zoológico encantados pelos animais e não pela arquitetura. O planejamento e design dos espaços abertos dos jardins zoológicos contemporâneos deve ser realizado de modo a proporcionar ao visitante um espaço mais natural possível. O segundo aspecto é o da riqueza perceptiva do espaço, onde se sugere que a estratégia de planejamento e design tenha como intuito fazer o espaço o mais rico possível, ou seja, um mosaico de variados estímulos físicos e visuais. O terceiro destaque é a proximidade entre as pessoas e os animais. Considerando, então, que os jardins zoológicos contemporâneos ou seus habitats de design imersivo muitas vezes apresentam uma densa vegetação e variedade topográfica, também se torna essencial a proximidade do visitante quanto aos ressímpios, de modo a maximizar a possibilidade de visualização dos animais. O quarto aspecto é a orientabilidade, que é intimamente influenciada pelas circulações. Indica-se que as circulações sejam projetadas segundo uma linha condutora principal, de modo a gerar uma estrutura de circulação lógica, de claro entendimento, que facilite a orientação espacial dos visitantes. Já o quinto aspecto é a necessidade das instalações, demais equipamentos do espaço, serem adequadas às necessidades dos visitantes, principalmente as relacionadas ao desenho universal. Então, além dos aspectos anteriormente citados, é importante que os profissionais responsáveis pelo design e pelo alerjamento dessas instituições também conheçam os principais elementos e equipamentos dos espaços abertos de jardins zoológicos. Assim, eu apresento aqui uma lista com seis deles. Primeiro, então, os elementos dos recintos, das exposições, logo, vegetação e recursos naturais, mobiliários, recursos recreativos, elementos de circulação e dispositivos de orientação espacial. Espera-se, então, que esse breve panorama contribua para a qualificação dos profissionais da área, fazemos compreender as peculiaridades dos jardins zoológicos e que, conhecendo o seu histórico, não surjam cópias do design de outros jardins zoológicos que muitas vezes são ultrapassados. Muito obrigada pela atenção. Sexto Enamparque, Brasília. Corpo da Cidade. Recife na Natureza versus Natureza no Recife. Autores Roberto Montezuma, Patrícia Oliveira, José Evandro Henriquez. O artigo se divide em quatro partes. 1. Introdução, uma caracterização. 2. O Recife na Natureza, ideias panorâmicas do corpo da cidade, desde o século XVI ao século XIX. 3. Natureza no Recife, ideias panorâmicas do corpo da cidade, no século XX. O Recife na Natureza versus Natureza no Recife. Uma conclusão. Metodologia. Parte da premissa. O corpo é um sistema físico subdividido em subsistemas naturais e construídos. São eles o ar, o marrom, o azul, os verdes, o cinza. O ar representa a atmosfera, o marrom, a topografia, o azul, as águas, o verde, as vegetações, o cinza, as construções. Traduzindo aqui nesse artigo, em forma de tabela, a ponderar as ideias do corpo da cidade, desde o século XVI ao século XX. O objetivo geral é apresentar os desafios e as oportunidades de atotar o ambiente natural e construído como subsistema harmonioso do corpo para um projeto de cidade sustentável, tendo como estudo de caso a região metropolitana do Recife. 2. Recife na natureza. Ideias panorâmicas do corpo da cidade, do século XVI ao século XIX. Atenas e Estuarina. Segundo Josué de Castro, a base do Recife é um sistema de um grande efeteatro natural em semicírculo. Recife, um porto, um povoado de pescadores na borda central da planície em frente ao mar. Olinda, no alto, uma acrópole ao norte, a produção de açúcar na ampla planície Estuarina. Amsterdã nos trópicos. Com a ocupação holandesa do século XVII, a mancha urbana se projeta em direção ao continente anfíbio através de um plano urbanístico harmonizar um sistema de canais articulado águas, terras, tropicais. Lisboa nas águas. Com a expulsão holandesa, o sistema de ocupação é substituído pelo português, caracterizando lotes estreitos e profundos em quadras de padrão irregular, articulando igrejas, patos, em tortuosas e estreitas ruas que buscam espontaneamente um ajuste à topografia existente. Paris-Atlântica. No século XIX, os rios, como sistema de transporte natural, é substituído pelo sistema de bondes, articulando áreas periféricas. As ideias francesas são marcantes. Dois grandes vazios urbanos merecem especial atenção durante as reformas modernizantes. A porta do mar, um majestoso sistema de radiais que partem do porto. A porta do continente, um conjunto de galerias, reestruturam a expansão humanística para o interior da planície. Três, natureza no Recife. A partir da segunda metade do século XX, o Recife se transformou em município sede da região metropolitana e seus bairros perderam limites numa tecidura contínua de quadras, ruas e edificações, transformando-se num todo construído em expansão tentacular. a conectar os outros municípios da metrópole. Quatro, Recife na natureza versus natureza no Recife. Uma conclusão. Ao sintetizar o conjunto das tabelas propostas, o resultado revela a percepção. Por um lado, na escala do município, o Recife parece ser um todo constituído, desproporcionalmente, desproporcionalmente, onde o subsistema cinza busca a nulidade dos subsistemas azuis, dos verdes, dos marrons e do ar. Por outro lado, na escala da metrópole, hoje, a forma do Recife parece de um núcleo estelar, onde o vazio entre seus raios, os interstícios, são os verdes, os azuis, os marrons e o ar. Ao agir pela reinvenção sustentável de uma paisagem ambiental, econômica e social, luzes dessa mudança de século, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, da nova agenda urbana da Nações Unidas. Meu nome é Leonardo Valpão, eu estou junto com Bruno Massara, e nós somos da Universidade Federal do Espírito Santo, e juntos vamos falar sobre o trabalho A Ambiência e Territórios em Projetos Emergenciais, os casos de Mariana e Brumadinho. O trabalho, ele é apoiado sobre os crimes catástrofes de Mariana e Brumadinho, e sobre o rompimento abrupto, no tecido das relações, daqueles territórios, que não devem estar apoiados apenas em implementações de medidas compensatórias, econômicas e financeiras, e a partir disso, o objetivo do trabalho é discutir os impactos decorrentes dessa ruptura dos vínculos espaciais e territoriais. A metodologia do trabalho, ela é baseada em um referencial teórico e um levantamento e análise qualitativa sobre o trabalho desenvolvido no Estado de Minas, intitulado Vozes de Mariana e Vozes de Brumadinho, que são relatos e depoimentos dos sobreviventes e dos bombeiros que atuaram no local, e a partir disso, nós começamos a trazer a primeira temática que foi a desterritorialização, que é esse processo de desenraizamento e de perda do sentido do território habitado. O processo de territorialização, então, faz parte, é uma parte importante da fundamentação teórica do trabalho, a gente discute de que maneira que essa territorialização acontece, né, na arquitetura, no urbanismo, a partir de um olhar do Patrick Schumacher, em que ele define esse conceito de operações de territorialização, que basicamente é um conjunto de estruturas físicas e simbólicas de interação e comunicação coletiva, espacialmente distribuída e geradora do contexto urbano. Um segundo ponto dessa fundamentação é sobre a ambiência e a arquitetura emergencial, então, a restauração desses ambientes deve ocorrer de forma progressiva e direcionada, em medidas de curto, médio e longo prazo, e sempre com a representação das comunidades impactadas. Aí surge a arquitetura emergencial, que é um tema dedicado a pensar as estratégias para todas essas etapas de processo, e ela vem em cima das regulamentações tanto mundiais quanto brasileiras, só que nós percebemos que existe um fator importante que elas começam a desconsiderar que é um fator sensitivo, porque elas acabam se tornando, em algum ponto, uma norma básica e até, de certo ponto, superficiais, e assim acaba virando um pouco genérica, e aí elas têm que caber dentro de uma realidade. A partir disso, a gente começa com uma análise conclusiva a se perguntar até que ponto essa cadência de normativas para as arquiteturas emergenciais conseguem suprir a reconstrução sensitiva e o sentimento de continuidade do espaço, no sentido do próprio pertencimento do lugar. Já caminhando para as análises conclusivas, a gente reforça que a condição emergencial dos projetos da arquitetura emergencial se mostra insuficiente para atender essas demandas, principalmente de Mariana. A gente precisa incorporar, além da demanda do abrigo, o sentido de melhoria da ambiência do lugar, e isso trata basicamente da dimensão sensível, da dimensão cognitiva do lugar, destacada pela memória, pelo desejo e uma rede de significações, exaltando a sensibilidade e a dinâmica que esse próprio lugar já traz na sua experiência e percepção e nessa relação dos indivíduos com os outros. Uma complementação é que a gente percebe que isso são situações extremamente traumatizantes. Então, são tempos de rever e de reconsiderar diversos aspectos que o trabalho ele vai apontando, principalmente nesse processo de recuperação mais humanizado e mais sensível às particularidades das comunidades atingidas. Não tem que haver esquecimento para o que foi vivenciado. A gente deixa o nosso muito obrigado à UFES, ao apoio financeiro pela Fundação de Amparo, à FAPES, no Espírito Santo, à Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo e ao Grupo de Pesquisa Conexão VIX. Obrigado, deixamos aqui o nosso agradecimento à Ana Parque e convidamos todos depois a visitar o nosso site www.territórios.org barra rede. Até mais. A pesquisa que será apresentada a seguir tem como mediação a professora doutora Mônica Antônia Viana e a professora mestre Lenimar Gonçalves Rios e ambas são líderes do grupo de pesquisa Observatório Socioespacial da Baixada Santista da Universidade Católica de Santos, mais conhecido como ObservaBS. O grupo de pesquisa conta com a participação de professores e alunos e tem como finalidade estudar e discutir as dinâmicas da região metropolitana da Baixada Santista e seus nove municípios. A pesquisa aborda os desastres e encostos de morros ocupados. Analisa também a dinâmica de formação das áreas de risco geológico nos municípios da Baixada Santista e a ação do poder público na implementação de medidas recomendadas por estudos técnicos. Os municípios de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão apresentam dinâmica imobiliária altamente especulativa que empurra famílias de baixa renda para áreas impróprias. Isso resulta no histórico de ocupação precária de encostas de risco nos morros. Desde 1928 ocorrem eventos catastróficos envolvendo quedas de barreiras e soterramentos de moradias com vítimas fatais como este no Monte Serrat em Santos. Todo ano ocorrem problemas. Em 2020 escorregamentos provocaram 34 mortos em Guarujá, 8 em Santos e 3 em São Vicente. Mais de 1.500 famílias ficaram desalojadas ou foram removidas preventivamente. Em 1979 o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo elaborou a Carta Geotécnica dos Morros de Santos e São Vicente mapeando as áreas próprias e impróprias, indicando diretrizes de ocupação e também recomendando obras emergenciais. Um ano depois sem nenhuma medida implantada. O resultado foi trágico. Ocorreram deslizamentos com vítimas fatais em áreas para as quais haviam sido recomendadas intervenções emergenciais. Medidas efetivas só foram tomadas 10 anos depois em Santos com a elaboração de Plano Municipal de Redução de Riscos instrumento adotado pelos demais municípios. Deveriam ser continuamente atualizados mas sofrem com descontinuidades. Com base em estudo análogo o governo de São Paulo removeu cerca de 5 mil famílias da Serra do Mar para acabar com quedas de barreiras e interdições da rodovinha Chieta que liga o Porto de Santos e o Polo de Cubatão ao Planalto Paulista. Hoje não faltam recursos tecnológicos e científicos que permitem prever quando onde e qual quantidade de chuvas. Da mesma forma o conhecimento das dinâmicas dos solos permitem antever a relação causa e efeito das chuvas sobre as encostas habitadas nos morros e também propor soluções. Mas os problemas persistem devido a grandes hiatos no tempo entre a proposição e execução de medidas preventivas e reparatórias. Isso porque recursos financeiros atendem outras prioridades em detrimento da população mais pobre. Os programas habitacionais sofrem com a desatualização dos planos locais de habitação de interesse social que além disso não estão em consonância com os planos diretores e com as leis de uso e ocupação do solo. As políticas de desenvolvimento urbano dos municípios se resumem a administrar a ação do mercado imobiliário no espaço urbano sem intervir na especulação imobiliária. Para dar respostas é preciso adotar políticas de desenvolvimento urbano que integrem habitação saneamento proteção e defesa civil com atenção especial à lei 12.608 de 2012 e que estejam fundadas na reforma urbana com finalidade principal de controlar especulação imobiliária. Olá eu sou Mariana Marquesi Sena do programa de pós-graduação de arquitetura e urbanismo da UFIS e vim apresentar para vocês o artigo Usuar Inteligente que foi elaborado em conjunto com o professor e doutor Jairiede Martini. Bom, a gente sabe que existe um movimento na sociedade na procura de inovações tecnológicas para acompanhar as modificações sociais e urbanas e amenizar a forma de ser humano utilizando recursos naturais. Esse movimento tem um intuito de proporcionar um ambiente mais sustentável para as próximas gerações. Então, o objetivo desse artigo é apresentar uma estratégia com foco de educar a população para as questões de consumo energético e contribuir com a descarbonização do sistema energético no Brasil. Então, assim de atingir um ciclo inteligente para obtenção de eficiência energética, o método utilizado para a elaboração da estratégia foi baseado em três toques. produção e distribuição consumo e informações. A primeira etapa criada para a estratégia propõe incentivar o processo de transição energética, já que hoje a maior parte da energia gerada no Brasil é proveniente de hidrelétricas, de uma energia que não é considerada limpa e ainda submete o consumo a variações de produção. Assim, a ideia é alugar o telhado das edificações com uma parceria entre as empresas fornecedoras de energia e usuários por meio de desconto na conta de luz para a promoção de smart games e torna os centros consumidores em produtores de energia solar, o que incentiva a descarbonização do sistema, além de reduzir a necessidade de infraestrutura do sistema energético no Brasil. A segunda etapa é incluir a tecnologia da automação residencial de forma mais econômica e acessível com o fornecimento de um plug-in que ele vai ser conectado na ligação entre o equipamento eletrodoméstico ou eletrônico e a tomada. Esse plug-in interessante é que ele permite a inclusão na domótica sem que haja necessidade de reformas ou modificação de carregamento existente na residência. E ele tem como função fornecer os dados do consumo de energia. Já a terceira etapa para fechar o ciclo e ter a leitura dos dados fornecidos pelo plug-in é a criação de um aplicativo que ele vai fornecer um diálogo entre a empresa fornecedora de energia e o usuário. E ele tem o intuito de trazer informações de consumo de forma educativa para o usuário e fornecer essas informações também para a empresa que está fornecendo a energia. Esse aplicativo ele tem como uma característica de ser didático, simples, com o uso de interfaces interativas com ilustrações e dados e fases de interpretação. Para isso foram criadas páginas da interface que produzem e reproduzem a informação de consumo que pode ser dia após dia, mês após mês ou até de cada aparelho pulgado separadamente. e ele possui também uma aba que nós chamamos de Para Você que é onde entra a gamificação no aplicativo. Então nele o cliente pode criar um perfil que ele possui metas a serem cumpridas que podem ser revertidas em brindes ou descontos na conta de energia e além disso para tornar ele mais interativo foi criado um quiz que o cliente pode fazer pontuações e além de receber informações importantes sobre o seu consumo. Bom, com esse artigo a gente pôde concluir que é necessário que todas as partes estejam diretamente engajadas com o objetivo de ser um agente direto na contribuição para eficiência energética e não ser apenas um espectador consumindo ao final e que é fundamental que o aplicativo possa modificar a cultura de consumo energético além de educar ser uma ferramenta educativa para o consumidor final o que torna esse aplicativo um elo entre todas as partes do processo do ciclo inteligente. Muito obrigada espero que vocês tenham gostado. eu agradeço a oportunidade de falar para vocês eu sou Ana Cláudia Cardoso e junto com minhas bolsistas de Bibi que ele está em NABRAZIL e Cristina Cardoso trago o texto intitulado Proposta de Trama Cabocla para Cidades Amazônicas uma resposta às desigualdades históricas e às mudanças climáticas neste texto nós fazemos paralelos entre três contextos que foram afetados por exploração de recursos naturais em dois deles há uma maior conversão para o paradigma da sociedade urbana industrial que é a França e Minas Gerais a RMBH e onde há uma preocupação em institucionalizar uma malha de corredores de vegetação e águas de corredores de vegetação e águas chamada de Trama Verde Azul para enfrentar o interesse do setor imobiliário a subordinação das áreas verdes ao mercado e a limitação do acesso às pessoas a essas áreas mas no terceiro caso Belém onde a conversão é incompleta existem muitas formas híbridas de viver e produzir e a natureza ainda é tomada como algo dado e as políticas urbanas e metropolitanas ainda não incorporaram a discussão ambiental como um ponto central apesar da progressiva redução de verde dentro e na área de influência da cidade não seriam esses territórios de origem vernácula a Trama Verde Azul das cidades amazônicas aqueles territórios herdados então desde o século XX já se reconhece que há uma intrincada rede de sócio-naturezas interconectadas na América do Sul mas infelizmente por muito tempo se prevaleceu aqui a visão baseada em uma ecologia estrita que propôs a retirada de pessoas das áreas a serem preservadas e no século XX as contribuições da ecologia da paisagem da tese dos corredores ecológicos e da discussão sobre infraestrutura verde serviram de base para a proposta de Trama Verde Azul francesa que se alinhou com discursos sobre urbanismo ecológico e neste contexto neste nosso texto também foi articulada a ecologia política urbana em busca de uma visão que não coloque a natureza apenas como um diferencial para a qualidade de vida e para a valorização da terra aqui espera-se abordar a desigualdade no controle e acesso aos recursos dentre os grupos sociais e meio urbano para que ele possa se tornar central na gestão de cidades como Belém e no texto nós explicamos a experiência mineira que foi pioneira do Brasil para que nós possamos compreender como procurar a trama que existe em Belém então ela corresponde exatamente aos lugares onde vivem grupos invisibilizados esquecidos pelas políticas pressionados pelo mercado e que estão lá por um bônus das políticas rurais que estão em extinção desde 2016 então destaca-se o mosaico de assentamentos agroextrativistas compostos pelas ilhas menos urbanizadas de municípios de Belém Ananideua que foram formaram um cinturão verde ao redor da mancha urbana e que contam com sítios semelhantes às das bases ocupadas nas baixadas o que foi o antigo cinturão verde na porção continental que hoje está completamente ocupado e o que existe para proteger a metrópole no sul da região metropolitana está sob grande pressão para a conversão de uso porque primeiro está proposta uma avenida e depois virão os loteamentos e o desaparecimento do verde vocês também tem um bônus aqui de Santarém e Marabá que não tem tempo de explicar então nós perdemos os quintais matamos os rios que cortam a cidade não percebemos que a vegetação estava cada vez mais distante nada foi feito para coibir esse processo e por décadas né a gente tem assistido esse desaparecimento e o aumento dos alagamentos das áreas de risco a desconexão da população com a sócio-natureza que sustenta nossa identidade alimentar e nós estamos fazendo o oposto do que recomendam os relatórios internacionais né então estamos artificializando o território acabando com a biodiversidade aumentando a temperatura e degradando o solo promovendo vulnerabilidade e exclusão social então nós acreditamos que o registro das práticas históricas bem sucedidas é uma estratégia política e no nosso caso nós acreditamos que devemos reconsiderar ribeirinhos quilombolas indígenas como professores sobre como criar a convergência entre urbanização e natureza para que nós possamos garantir território para todos e dessa forma tornar as cidades amazônicas e as cidades brasileiras em geral melhor capacitadas para enfrentar as mudanças climáticas a intensificação das chuvas a elevação do nível do mar seja o que for então nossa proposta é associar técnica e conhecimento tradicional para ampliar caminhos de resiliência e reduzir a vulnerabilidade e a exclusão socioambiental grata pela atenção